Brasileira, piripirim, peus, na tradição do Santo Amaro Festa de vaqueiro, os vaqueiros, vou começar com a música de vaquejada Eu tô na mesa de um bar, bebendo cachaça e ligando pra ela Louco apaixonado e chorando por ela, que não me atente nem abre a janela Eu tô na mesa de um bar, daqui só saio quando ela atender Arrei a cerveja que eu quero beber, pra viver sem ela Flaviano, você fica espiando pra cima assim Eu prefiro morrer Eu sou do Nordeste, sou de Fortaleza, sou do Ceará Mas conheci alguém e caí na besteira de me apaixonar Entreguei pra ela o cavalo, a cela e a chave da porteira E em trinta segundos, lidei meu mundo e minha vida inteira Mas talvez achando pouco, ela me abandonou Alegando que vaqueiro é bicho sem valor Eu juro que não resisti a um golpe tão certeiro Um dia ela vai aprender a respeitar vaqueiro Eu tô na mesa de um bar, bebendo cachaça e ligando pra ela Tô com apaixonado e chorando por ela Tô com apaixonado e chorando por ela Tô com apaixonado e chorando por ela E não me atende nem abre a janela Tô com apaixonado e chorando por ela Tô com apaixonado e chorando por ela Tô com apaixonado e chorando por ela Tô com apaixonado por ela Tô com apaixonado e chorando por ela Ela tem a briga e se joga ao relento Perte do tempo e não se encontra mais Faz tudo de errado e eu achando certo Ela tem o dom de me dominar Usa e me abusa, me faz de objeto Sou isso, não é com esse seu olhar O amor dela é uma droga de quinta potência Combate minhas forças, me faz dependência Viro presa fácil desse bem querer O beijo dela é letal, estou preso em seus braços Estou pelo mar, sou refém, escravo do prazer Preciso encontrar um doutor, um especialista Psicólogo, cardiologista Que cure a cabeça e o meu coração É de amor e oferecido sintomas Se não me curar, eu vou entrar em coma Por Deus, não me deixa eu morrer de paixão Preciso encontrar um doutor, um especialista Psicólogo, cardiologista Que cure a cabeça e o meu coração Eu sei que o mal dela já foi oferecido sintomas Se não me curar, eu vou entrar em coma Por Deus, não me deixa eu morrer de paixão E no calor ela prefere o frio De alma no cio, sedenta demais Ela tem a briga e se joga ao relento Se perde do tempo e não se encontra mais Faz tudo que é errado e eu achando certo Ela tem o dom de me dominar Usa minha musa, me faz de objeto Traz sonho completo sem o seu olhar O amor dela é uma droga de quinta potência Combate minhas forças, me faz dependente Viro presa fácil nesse bem querer O beijo dela é letal, estou preso em seus braços Tiro o seteiro do meu pronto pra Aí sou reféns que é a rodo-brase Preciso encontrar um doutor ou um especialista O psicólogo, o cardiologista Que cure a cabeça e o meu coração Eu sei que o mal dela já põe o precinto sintomas Se não me curar, eu vou entrar em coma Por Deus, não me deixa eu morrer de paixão Preciso encontrar um doutor ou um especialista O psicólogo, o cardiologista Que cure a cabeça e o meu coração O mal dela já põe o precinto sintomas Se não me curar, eu vou entrar em coma Por Deus, não me deixa eu morrer de paixão Fora, seu palmeiro! Festa de vaquejada, centro maroto Seja musical, viva! Mulher ingrata e fingida Não ignora eu dizer Todo o mal da minha vida Só vem do seu proceder Seguiste nos meus encalços Com sorrisos, beijos falsos Me deixando alucinado Meu sofrimento é sem pausa Vou mulher por tua causa Vou morrer embriagado Embriagado eu percebo Que alguns dos meus camaradas Me perguntam por que bebo E caio pelas calçadas Perco a cabeça e digo Respondo pros meus amigos Não devo por vaidade Devo pra disparecer E de uma mágoa esquecer De quem me fez falsidade Minha maior desventura Foi amar quem não me ama Transitado de amargura O meu coração reclama O que mais me diminui Foi eu pensar que já fui Na alta sociedade A hoje me vê sozinho Triste igual um passarinho Na gaiola da saudade Festa ligado brasileiro Minha família comenta Por que vivo desse jeito Minha mãe chora e lamenta Papai vive insatisfeito Minha mãe vem reclamando Papai vem me abraçando Já vendo a hora eu morrer Com o rosto banhado em prantos Vigindo pra todos os santos Pra eu deixar de beber Quando passo as agonias Perante meus velhos pais Passo uma garantia Juro que não bebo mais Quando vejo os namorados Beijando e abraçados Com aquilo eu me comporro A saudade dela vem Mas só lembra de meu bem E o jeito é beber de novo Aê Triste de quem se apaixona Como eu me apaixonei Foi por causa dessa dona Que eu me digenderei Quando estou bebendo Minha mãe chega dizendo Vá pra casa filho amado Saiu pelas ruas tombando E o povo atrás gritando Eita homem apaixonado Saiu pelas ruas tombando E o povo atrás gritando Eita Lirulira apaixonado Mas eu sou muito feliz Por ser vaqueiro Me criei no sertão Pegando gado Com o simples olhar De uma pequena Para sempre eu fiquei apaixonado Eu pensava que fosse brincadeira E numa noite tão linda de fogueira Sem querer segurei na sua mão Nasceu com a pouca gente Acredita Que essa jovem tão meiga E tão bonita É a filha mais nova do patrão Meu amigo Leudo Uma brasileira que mora em São Paulo Vem passear Em nome de Ratsat A melhor imagem da sua TV Bora, andando, acordeão Pega fogo, seu mamã Mas que dá Eu desejo musical Eu sou muito feliz Por ser vaqueiro Me criei no sertão Pegando gado Com o simples olhar De uma pequena Para sempre eu fiquei apaixonado Eu pensava que fosse brincadeira Numa noite tão linda de fogueira Sem querer segurei na sua mão Seu panapo Que a gente acredita Essa jovem tão meiga E tão bonita É a filha mais nova do patrão Quando são cinco horas da manhã Vem sem Deus e pra luta me levando Corro vista no pátio da fazenda Vejo o gado balhando em todo canto E você tá fazendo bom vaqueiro Eu vou de ponta Me peço pelo terreiro Atendendo os impulsos da paixão Sem perder a carranca do pai dela A calçada eu me encosto na janela E dou um beijo na filha do patrão Santomar Viri, viri, vem pra cá brasileira Desejo musical O seu pai descobriu nosso namoro Quem é pobre com rico nunca pode Ainda bem que na minha profissão Não conheço raqueiro pra ser mole Decidi a palavra ao pai dela Eu pedi para me casar com ela Mas eu melhor usar na risquidão Sou boa fazenda para fora Sua vez eu vou ter que ir embora Mas eu levo a filha do patrão Galera de São Paulo Que vem passar pelas aqui Simão, simão Bom dia Que te repasse alto e tu ajeita Só não mexe no cima E o metal, tá bom? Bora descer, João Vitor É boi, é boi É boi, 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 é boi Olha lá, dá um xing! O cavaleiro que corre no meio da noite No meio da chuva Um risco e trovão No brilho do raio, no cavalo baio, na escuridão Voando aboiando, no cavalo alado, levando seu gado pro reino encantado Já velho cansado, marcado e ferrado no seu coração Evoi, 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 evoi Escura Renatão! Fugindo seu gado no pé do morão, um grito de sorte, o amor e o limão Esconde a boiada do seu coração A borneira se abriu, o cavaleiro partiu, a banana e na boca da noite Uma estrela surgiu É boi, 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 é boi De novo! Já velho caçado, marcado e ferrado Seu coração Eboi, eboi Eboi, eboi Eboi, eboi Levando seu lado no pé no morão Num grito de sorte Com apoio de morte Esclare a boiada do seu coração Segura lá A porteira se abre O cavaleiro partiu E no finalzinho da tarde, Santo Amaro, uma estrela surgiu Segura a lei E no finalzinho da tarde, Santo Amaro, uma estrela surgiu E no finalzinho da tarde, Santo Amaro, uma estrela surgiu E no finalzinho da tarde, Santo Amaro, uma estrela surgiu E no finalzinho da tarde, Santo Amaro, uma estrela surgiu Passou com as bolsas 100 metros de emoção, força, coragem e ação, coração, sangue e suor. Opa, agora! É pra buiá, buiá! Cara das vaquejadas do Brasil. Seja o musical do Itaforralo Piauí. Eu não me enraço, se eu vi a imagem dessa beleza. É agora! Tadana, Cordinho! Rodrigão na batera! É, da facada! Seu! Há muito tempo que eu te quero, espero por você. Dizer que estou apaixonada, que sufro calada, o que vou fazer? Chocolate que não derrete. Quando estou pensando nele, esqueço quem sou. Um dia vou criar coragem, me dei sem vontade, único é o amor. Vivo a sonhar com você, eu quero ser feliz. Meu coração é amor, desejo e paixão, sonho acordado, me apaixonado. Criou coragem pra falar de amor, eu diz! Há muito tempo que eu te quero, espero por você. Santo Amaro, todo mundo na chuva. Meu coração é amor, desejo e paixão, sonho acordado, me apaixonado. Sonho acordado, me apaixonado, criou coragem pra falar de amor. O melhor forró do Piauí, trazendo as antigas pra galera. E duas morenas dançando, duas morenas dançando agarradas. O que que dá, mulher? Pode não, pode não. Te olhei, você nem sei que a mãe dou um olhar pra mim. Te direi, que também quero do seu olhar um pouquinho. Te olhei, você nem sei que a mãe dou um olhar pra mim. Te direi, que também quero do seu olhar um pouquinho. Só o seu calor me aquém, nesse instante intenso momento de dor. Chega, retira esse gelo, que não está direito por falta de amor. Minha estrelinha do céu, chegue pro meu coração. Ilumine o meu viver, me tire da escuridão. Minha estrelinha do céu, chegue pro meu coração. Ilumine o meu viver, me tire da escuridão. Ilumine o meu viver, me tire da escuridão. Ilumine o meu viver, me tire da escuridão. Te olhei, você nem sei que a mãe dou um olhar pra mim. Com a chuva, amor. Te direi, que também quero do seu olhar um pouquinho. Só o seu calor me aquém. Nesse instante tenso momento de dor. Chega, retira esse gelo Que não está direito por causa de amor Minha estrelinha do céu Chegue pro meu coração Ilumine o meu viver Me tire da escuridão Minha estrelinha do céu Chegue pro meu coração Ilumine o meu viver Me tire da escuridão Alô, Britney Aqui é o Espeira Um abraço do meu irmão, meu garçom E também ao grande Zé Filho, da Josa Tu Bandada Chorei, não largadinho Turismo de qualidade, Josa Tu Oi, Carrão Queria ser Seu bicho de estimação Suas bobagem, sua emoção Só abraçar com você Queria ser O motivo de sua alegria Me fazer sorrir todo dia Ah, como eu queria ser Queria ser Sua artista preferida Ser a música da sua vida Só abraçar com você Queria andar No caminho onde tu vais Tô do lado, casando a paz Eu queria demais Deixa eu te fazer feliz O seu amor que eu sempre quis Deixa eu te fazer feliz O seu amor que eu sempre quis Eu despeço a bolsa Oh, lá em casa Mara Oh, cabareta da canta Olha aí Para, para a produção Você se usa Eu queria ser Seu bichinho de estimação Suas bobagem, sua emoção Só abraçar com você Ei, que hot start Queria ser O amor que eu sempre quis Você é o amor que eu sempre quis Deixa eu te fazer feliz Você é o amor que eu sempre quis Deixa eu te fazer feliz Você é o amor que eu sempre quis Patrocinando o refrigerante Ei Jósatu Jósatu, mara Olha, Lourinho, Lourinho Meu patrão Zé Filho A Sabrina Opa, na salva Eita, para razar Tantana, acordeon Desejo musical Renaldinho, fecha a bolsa Só desejo Toda noite Toda noite quando escuto Você chegar Vou correndo para a porta Pra te abraçar Mas você parece não Querer os meus carinhos Sentar no sofá Sentando o sofá e toma Seu drink Sozinho Para disfarçar Eu ligo a televisão Sendo perto de você Pra chamar a sua atenção Aí então você levanta E vai pro seu banho Vivemos sobre o mesmo teto Como dois estragos E aí O que foi que aconteceu Com o nosso amor Até parece que adormeceu E sempre o culpado é você Você diz que sou eu O que foi que aconteceu Com o nosso amor E de assustado desapareceu Talvez tem falta de muita melhor Coitado já morreu Ai, 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 ai Eita, volta já Sobe de novo Eita, chuva Alô, Zé Dora, Zé Dora Ai, como eu gosto Repertado das antigas O clima de vaquejada Santo Amaro Latação, chuveira Diga que você ainda me adora Que esse adeus é uma mentira Rote, sate Diga que você ainda me ama Que esse corpo ainda é meu Diga Resumindo, diga Tudo que eu preciso ouvir Diga qualquer coisa que me toca Me provoca Sem tentar fugir Diga que adeus Diga que adeus Que você amaste E passou parte do seu jogo Diga que você amaste Com a sua mão no corpo Diga Marquinhos 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 Diga que você não me esta Desespera e quer morrer Me leva pra cama Me leva pra cama Me ama, me engana Que eu gosto E faça mais um beijo Me mata de desejo Que eu gosto Me leva pra cama Me ama, me engana Que eu gosto Me ama, me engana E faça mais um beijo Me mata de desejo Que eu gosto Ai, como eu gosto Ai, como eu gosto, meu Deus Alô, Diógenes Meu vaqueiro de piripiri É nome de Faixão Marquinhos Marquinhos мы Marquinhos 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 Teclados Seja o musical Repetendo nas antigas Olha ai, olha ai Essa é a canção do ruedeiro Pra quem não tem amor Pra quem quer sofrer Vai pegar mais jeans Com uma amizade Que não consegue esquecer Essa é a canção do Ruedão, se seu amor lhe deixou, venha comigo, ei Essa é a canção do Ruedão, se seu amor lhe deixou, venha comigo, ei Ai, 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 vamos ser parceiro Ai, 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 quero ver quem vai... Bora, Zé, Dom! Ai, 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 menino, vamos ser parceiro Ai, 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 quero ver quem vai primeiro Essa é a canção do hedor, pra quem não tem amor, pra quem quer sofrer Pra quem quer matar a saudade, sofrer por uma amizade que não consegue esquecer Essa é a canção do hedor, se seu amor me deixou, venha comigo eu Essa é a canção do hedor, se seu amor me deixou, venha comigo eu Ai, 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 vamos ser parceiro, ai, 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 quero ver quem vai prender Ai, 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 menino, vamos ser parceiro, ai, 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 da gente, quero ver quem vai prender Ai, 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 da gente, vamos ser parceiro, ai, 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 quero ver quem vai prender Ai, 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 vamos ser parceiro, ai, 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 quero ver quem vai prender Simão! Você tem culpa do que nem me aconteceu Vem sofrer seu ciúme sem razão Eu não namoro tanto assim como se vê É só você e duas mais no coração É só você e duas mais no coração Segunda e terça, uma delas vou amar Quarta e quinta saiu com a minha paixão Você tem visto semana quando eu vi Mas eu só tenho um domingo sem plantão Mas eu só tenho um domingo sem plantão Você tá sempre sabendo aonde vou Me dá um show, se procura e não me vê Pra completar, mas outras também me chateiam Também bloqueiam quando eu vivo com você Eu tenho três e todas querem bloquear Eu tenho três e todas querem bloquear Eu tenho três e todas querem bloquear O que eu faço é pensando nela Mas só que ela não quer nem saber Trabalho duro uma semana inteira Ela gasta com esteira tudo que vou receber Se ele é tarde, ela quer roubar Minhas razões, ela não quer saber Quero explicar, mas ela não escuta Diz que sou filho da puta, ela quer me convencer Mas é por isso que eu pergunto Se eu sou do caralho, se eu cheguei Sobre essa mulher Ela me bate, ela batei a sua fama Mas depois ela me ama do jeito que ela quer Bate, meu amor, pode bater Bate, meu senhor, ela é chandado Bate, meu amor, pode bater Quando vai, você me bate, mas eu gosto de você Bate, meu amor, pode bater Bate, meu amor, pode bater Bate, meu amor, pode bater Quando vai, você me bate, mas eu gosto de você Bate, meu amor, pode bater E da porrada do Piauí As ganas da anceia da Anicei Vou pro boteco pra beber um atrasado No peito cantado, ela falecei Vixe, Marinho, aqui Bate, meu amor, pode bater Bate, meu amor, pode bater O marinho que conhece o ditado Quem brinca de casado Ninguém deve se perder Mas é por isso que eu pergunto Se eu sou do caralho, esses defeitos Que eu tô doido dessa mulher Ela me bate, ela batei a sua fama Mas depois ela me ama do jeito que ela quer Mas meu amor, pode bater Bate, meu amor, pode bater Quando vai, você me bate Mas eu gosto de você Bate, meu amor, pode bater Bate, cachorro Bate, meu amor, pode bater Quando vai, você me bate Mas eu gosto de você Bora, Zé, Dó Bate, desse corpo apaixonado Bate Sérgio Produções Jó Satu Olha meu patrão, Zé Fim 2012 Eu sou magueiro, nordestino, puxador e é meu destino Eu sou o rei da vaquejada do chupo desse menino O que é de carrozinho O que é de carrozinho do chupo desse menino Pra ver a vaquejada do chupo desse menino Pra ver a queda do boi O cabra tem que ser baixo Carra com o ligeiro Onde é que poça no braço Quem tiver boi mantequeiro Traz aqui que eu disse raro Valeu, 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 valeu baqueiro no calor Na maquiagem do currável brasileiros Minha maior alegria É gesta de apartação Apa, meu pagepap Aendessuso com essa sua proteção Cachaça e mulher bonita no centro Valeu, quelleu, valeu, valeu, valeu Valeu, valeu, valeu Sou Grirão da paquejada O seu boi desse menino Porque esse garroce o meu . Valeu, valeu Valeu, valeu Vai... Valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, valeu Valeu josa Valeu Valeu, valeu Valeu josa Olha a queda do boi O cara nem que Semaxe A minha maior alegria é festa de abardação Cachaça e mulher bonita Espire pire pra todo o Brasil É o palcozinho que fica entre, dá até choque Alô, Betinho, acordeão, te lembra aí, Betinho Judácio, Judácio, cadê o gatoral? Alegria do radeiro é pegar o moito aí, né? O bicho do radeiro é fazer vés pra amada Alegria do radeiro é pegar o moito aí, né? O bicho do radeiro é fazer vés pra amada Cororim! Neodestina ser vaqueiro, essa é minha profissão Me tornei radeiro por força do baião De dia tô na peleja, pegando o boi no braço À noite eu toco viola pra esquecer o cansaço Faço um verso pra meu bem E adorbeço meu braço Alegria do radeiro é fazer vés pra amada O bicho do radeiro é fazer vés pra amada O bicho do radeiro é fazer vés pra amada O bicho do radeiro é fazer vés pra amada O bicho do radeiro é fazer vés pra amada O bicho do radeiro é fazer vés pra amada O bicho do radeiro é fazer vés pra amada O bicho do radeiro é fazer vés pra amada O bicho do radeiro é fazer vés pra amada Alternativa ou casa de show O bicho do radeiro é fazer vés pra amada O bicho do radeiro é fazer vés pra amada O bicho do radeiro é fazer vés pra amada O bicho do radeiro é fazer vés pra amada O bicho do radeiro é fazer vés pra amada Atenção as vidas de chapinha Molhou tudo Libera, libera, libera Olha aí, acertou, acertou Eu sou cavói, sou porroseiro Eu sou daqueiro, sou pião Viajante, caminhoneiro Trava todo o coração Tô gravando essa bíblia Para cantar meu porró Tô calor, tô maquejada E você fica só Tô assuntando nessa vida Faço tudo o que puder Vou pra porró, maquejada Tá cheio de mulher Vou levar toda a minha vida Vamos levar uma boiada Traga o Deus do coração E vou seguir da minha estrada Tô assuntando nessa vida Faço tudo o que puder Vou pra porró, maquejada Tá cheio de mulher Vou levar toda a minha vida Vamos levar uma boiada Traga o Deus do coração E vou seguir da minha estrada Eu sou cavói, sou porroseiro Sou brasileiro, sou pião Viajante, caminhoneiro Trava todo o coração Tô gravando essa bíblia Para cantar meu porró No calor do santo amar É impossível que tá só Tô assuntando nessa vida Faço tudo o que puder Vou pra porró, maquejada Vou levar toda a minha vida Vamos levar uma boiada Traga o Deus do coração E vou seguir da minha estrada Tô assuntando nessa vida Tô assuntando no que puder Vou pra porró, maquejada Vou levar toda a minha vida Vamos levar uma boiada Traga o Deus do coração E vou seguir da minha estrada Tô assuntando no que puder Grava tudo aí Festa de maquejada Do santo amar Bora desejo, mozinha Porque ele é chorando Por você Alô, cabeça do bucambi Se tu nem ao menos quer me ver Não sei porquê Vou te dar o meu amor Se você não dá valor Ao que sinto por você Será que você já tem alguém Como eu Só brinco por você também Será que você não tem coração E não sabe o que é paixão Será que não ama ninguém Cuidado O mundo dá muitas voltas E quem sabe você é igual Está de alguém Que não te quer Vai pagar O que você fez pra mim Quem sabe assim Vai dar valor A quem se quer Olha isso Te tomou Te tomou O que você fez pra mim Quem sabe assim Vai dar valor A quem se quer A quem se quer O que você fez pra mim Peço de maquejada Na Freixeira O que você fez pra mim Se tu nem ao menos quer me ver Não sei porquê Não sei porquê Não sei porquê Pois te dá o meu amor Se você não dá valor Ao que sinto por você Mas será que você já tem alguém Quem tem alguém Como eu Sobre por você também Ou será Que você não tem coração Não sabe o que é paixão Será que não Vamos, alegria O mundo dá muitas voltas E quem sabe Você já tem alguém Está de alguém Que não se quer O que você fez pra mim Quem sabe assim Vai dar valor A quem se quer É assim Não vai pagar O que você fez pra mim Quem sabe assim Vai dar valor A quem se quer Vamos, mulher pauada Cachaça do campo Piripiri Todo dia aqui pra nós Galera que vem de Brasília São Paulo Rio de Janeiro Alô, meu amigo meu No programações Vá dar mais um Alô, meu amigo do Zé Doca A todo momento Lembro de você Tentar esquecer É difícil demais Abra a sua porta E aceita de volta Agora o que importa É amar Sem o teu carinho Não sei onde vou Perdido eu tô Preciso te ver Meu amor, eu quero Adoro a sempre Não vai ser desse jeito Eu vou te perder Meu amor, eu quero Adoro a sempre Não vai ser desse jeito Eu vou te perder Seus lábios de mel É olhar em momento Alô, rosto carente O corpo certo Não sei sentir O irreverente Ficou com a gente A marca do amor Não vai ser Não vai ser desse jeito Não vai ser desse jeito Que eu vou te perder Oh, pastão